Salve pessoal, eu sou o Slack Jeff, você está no canal Slack Jeff, canal de Linux Software Livre. Bom, passou 30 dias aqui e como prometido, eu usei 30 dias somente o Linux Mint como driver diário aqui na minha máquina. Ou seja, eu usei para trabalho, eu usei para usar no dia a dia normalmente, para jogar, fazer esse tipo de coisa. E hoje, nesse relato que eu tenho para vocês mais simples, eu quero passar os pontos positivos e negativos que eu tive com a distribuição. Então 30 dias não é um longo prazo, mas já dá para ter mais ou menos uma noção do sistema. E galera, eu tenho uma listinha aqui que eu fiz, bem simplória. Aí você deve estar olhando isso aqui negativo, você tem um interroga aqui, o que significa? A gente já vai chegar nesse ponto aqui. E já vamos começar pelo negativo, já, porque eu sei que a galera aí está no vídeo por causa disso. No ponto negativo, galera, por incrível que pareça, eu não tive nenhum ponto negativo para dar ao sistema. Ou seja, ele não quebrou comigo em nenhum momento. Salve um momento que eu estava até em live, quando eu fiz o mount de alguns dispositivos especiais aqui do Kernel, onde ele acabou quebrando o meu shell aqui, tá? Eu não consegui abrir o terminal e tal. Mas foi um processo que eu errei, né? Não foi do sistema, foi um processo que eu errei, eu fiz o ponto de montagem errado e ele acabou quebrando. Então foi eu que errei, não foi o sistema em si, tá bom? Então negativo, eu não tenho nada a falar do sistema. E olha só, eu sei que a galera deve estar passando uma... Como assim não tem nada? Cara, coisas a se falar do sistema eu sempre tive, né? Eu fiz uma experiência com o Linux Mint lá em... Deixa eu ver aqui. Porra, em 2017 eu acho, cara. Nem lembro. Ele deve estar por aqui, o vídeo perdido no canal aí. Eu fiz uma experiência com o Linux Mint em 2017, se eu não me engano. É onde ele quebrou e removeu um monte de coisa aí. Enfim, deu um pau fodido aí, tá? Eu devo estar relatando aqui num vídeo bem antigo, um vídeo de 4, 5 anos atrás aí, tá? Mas, dessa vez aqui, ele não quebrou. Nesses 30 dias rolou sossegado, tá? O Flatpak e Snap aqui eu não tenho muito o que falar, porque eu acabei nem utilizando, tá? Acabei nem usando nada, instalando nada Flatpak ou Snap. Acabei usando tudo pelo próprio sistema. O que é muito legal, ele me supriu muito bem, tá? Tudo que eu precisava eu acabei achando no sistema. Eu usei aqui o gerenciador de software dele, tá? Cadê aqui o preferências? Ele já está por aqui perdido. Gerenciador de software, tá? O gerenciador de software aqui, ele é um aplicativo onde a gente consegue gerenciar o software do sistema. Fazer instalação, remoção, entre outras coisas, tá? Aqui, ó. Gerenciador de aplicativos, ó. Ele é uma lojinha gráfica, né? Então você não precisa usar o terminal. Então, cara, eu fiz a experiência justamente pra usar só esses aplicativos e supriu muito bem, tá? Eu não precisei em quase nenhum momento usar o terminal, olha. Então, esse aqui é uma lojinha muito legal. A questão de atualização, ele é uma atualização que eu até botei aqui, atualizações medianas, tá? Ele trabalha mais com softwares e tal. Então, era, foi atualizações medianas. A cada X dias ali, vinha alguma coisinha pra atualizar. Até tem coisa pra atualizar aqui ainda, tá? Então, muito sossegado. Eu achei o sistema bem legal. Então, as atualizações, principalmente, eu achei bem legal porque eu não gosto de coisa frenética, coisas todo dia atualizando e tal. Eu já não curto muito, tá? Eu não curto, eu sou bem preguiçoso nessa parte. Eu prefiro atualizar o sistema raramente ali, tá? E só os pacotes que eu realmente preciso, tá bom? Um outro ponto aqui que me deixou mais feliz foi a questão dos monitores. Eu uso três monitores aqui, tá? E algumas distribuições que eu nem vou abordar, não vou falar o nome, senão vai gerar uma treta, um atrito aí entre a galera. Algumas distribuições não conseguiram reconhecer esses três monitores. Porque um é no HDMI, um no DVI e um no VGA, tá? É, infelizmente é isso mesmo. Então, não tem um padrão aqui dos monitores. E aqui, cara, na Live CD, ele já reconheceu os três monitores. O que me deixou bem feliz. E na parte da instalação também, ele reconheceu os três monitores. Eu tô usando agora no momento, tranquilamente. E não tive nenhum problema, tá? Porra, bem legal essa parte. Outra questão aqui, um outro ponto, que ele é muito fácil, né? Como eu falei, por ele ter... O projeto do Linux Mint, ele foca muito na questão de aplicativos gráficos, justamente pro usuário não precisar ficar utilizando o terminal. Ou seja, é pra mais pra iniciantes, né? Ele supri muito bem, tá? Ele tem bastante aplicativos aqui gráficos, onde você consegue fazer backup, trocar o kernel que está em execução no momento. Você consegue fazer a troca ali. Claro que você vai ter que reiniciar o sistema. Mas você consegue botar um kernel um pouco mais recente, né? Você tem ali áreas de ajuda. Entre outras partes aqui, cara. Ferramentas administrativas do sistema. Que ele tem tudo aqui, basicamente, via gráfico, tá? Então, eu achei bem legal isso aqui pra galera aí que está iniciando, tá bom? Outro ponto aqui, rápido, né? A parte do boot, cara, ele usa o Sistender. O Sistender, ele costuma ser bem rápido, né? Na parte de... Que é o init, né? Ele consegue ser bem rápido ali pra trabalhar em processos paralelos, tá? Então, o boot dele já... O Sistender já é rápido por natureza. Tem outros aí mais rápidos e tal. Outros inits mais rápidos. Mas o Sistender também é rápido. Por usar um SSD junto, cara, isso aqui voa, velho. No boot ali, você só reinicia a máquina e já está em pé de volta, né? E o sistema em si, cara, eu estou usando aqui o Cinnamon, tá? O ambiente em si é rápido também. E olha que a minha máquina não é uma máquina super poderosa, né? Uma máquina é um i5, né? De sétima geração. Ele tem 8 GB de RAM. E tem... É um quad-core, tá? Então, ele não é uma máquina top de linha. Mas... E com o Cinnamon aqui, tudo tranquilo, ele rodou muito bem. Tá bom? Ele rodou muito bem. Ele é bem rápido também. Então, eu curti essa parte. As atualizações medianas eu já falei. Então, eu curto bastante essa parte. E a questão do suporte também. Eu não precisei de suporte, né? Mas se a gente entrar nos grupos aí do Telegram, você pedir uma informação, por exemplo, sobre o Linux Mint, vai ter gente respondendo. Tem muitos usuários do Linux Mint, né? E a base Debian também, tá? Você vai num foro, você acha muito fácil aí como fazer x coisas, como fazer y e tal. E sem falar os ídios também pela internet espalhados no mundo afora aí que tem muitos ídios espalhados sobre Linux Mint. Então, você não vai ficar perdido e não vai ficar de uma forma... Sei lá, você precisa fazer x coisa e você não vai ficar perdido nessa questão porque tem suporte, tem bastante suporte e bastantes usuários no mundo afora, tá? Então, eu gostei muito dessa questão, né? De todos esses pontos aqui, todos os pontos positivos. E o negativo é o que mais me surpreendeu. Eu pensei que ia ter bastante pontos negativos para poder abordar aqui também, justamente para o projeto evoluir. só que, pelo que eu vi até agora, eu não achei nenhum problema, tá? Então, bem legal, tá bom? Jeff, recomenda esse sistema para mim, que sou usuário iniciante? Sim, recomendo. Ele está num ponto aqui que ele está bem maduro já, tá? Então, por estar maduro, eu recomendo o Linux Mint aí para a galera utilizar, para os mais novatos e tal. E se você quiser uma distribuição que não tenha que ficar mexendo na linha de comando, né? Via terminal e tal, também recomendo para você. Vai funcionar tranquilamente, tá bom? Jeff, vai continuar usando? Não. Infelizmente, o Linux Mint é o tipo de distribuição que eu não gosto muito, né? Eu sou um usuário que, porra, vem em bases lequores, então eu gosto de estar mexendo em arquivo de configuração. É claro que eu poderia que também está fazendo isso, mas eu gosto de distribuições desse porte, desse nível. Quem é o que tem que resolver as coisas, quem é o que tem que procurar, enfim, eu gosto desse tipo de sistema que não é tão mastigado. Então, eu vou voltar para a minha base, né? Minha base Slackware. Eu estava pensando até o Artics Linux, botem no comentário o que você deseja aí, mas a princípio vai ser Slackware mesmo, tá bom? Que é onde eu até mantenho um repositório aqui no Brasil do Slackware e tal, então é uma distribuição que eu gosto bastante, apesar que tem seus problemas também. Beleza, galera? Bota aí no comentário a sua experiência com o Linux Mint, se foi boa ou ruim. Também não esqueça o meu pacote de cursos, meus cursos ao vivo estão todos em promoção, está R$30,00 cada, pacote com oito cursos, mais 115 horas de aula, com certificação todos no final, então vai ser bem legal para você mostrar aí para o seu chefe, ou ter aí como comprovar a experiência algum dia. Tá bom? Galera, um abração a todo mundo e fui! Vamos botar aqui para cá o negócio aqui, agora sim, fui!